Fala galera, tudo beleza? Estou aqui hoje novamente pra falar deste controle aí, né, que a LG vai lançar aí próprio pra jogar Coffee All Star. Pois é, estou aqui novamente pra falar sobre esse controle porque eu tenho uma surpresa pra vocês. Isso não é um controle. Como assim? Não entendi. Bom, na verdade isso aí que vocês estão vendo aí que parece ser um controle é um celular. Sim, é um celular aí embaixo, é uma skin de um controle, né, que você vai simular ali um controle e você vai jogar novamente no celular. Não é um controle físico. Porra, pelo amor! Ali, né, é um acessório próprio pro LG V50 Tink, né, então você vai ter que ter um LG V50 Tink pra poder aí adquirir esse acessório que dá acesso a uma segunda tela. Então, poder baixar aí várias skins de controle e várias, né, outras coisas vai poder fazer. É como se fosse um celular com segunda tela. É uma solução aí, né, que tá nessa moda agora de inventar celular de segunda tela. É como se fosse uma solução pra ser um celular de segunda tela. Então, é uma skin especial pra você poder jogar ali o Coffee All Star, né? E era bom demais pra ser verdade, né, um controle próprio, físico, próprio pra jogar Coffee All Star, né, então, assim, a brincadeira agora fica mais cara. Se você tiver, né, esse LG eu acho que ele tem no Brasil, vai ser lançado no Brasil, mas a case bem provável que não. Mas provavelmente você vai poder trazer aí de fora aí, de sites como eBay, sei lá, provavelmente. Mas não faz muito sentido, né, você continuar jogando na tela do celular, né, não faz muito sentido, cara. É meio bizarro pra mim. Mas, né, eu tô passando minhas fotos pra você, mas se você ainda não tá satisfeito, se você ainda não tá acreditando que é um LG ali, né, que é um celular ali, não, ali é um controle mesmo, ali, não, 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 não acredito. Então, vou mostrar aí um vídeo pra vocês do próprio evento que teve aí do Coffee All Star, em que eles estão jogando, né, o Coffee All Star com esse acessório com o LG V50 Zinc. Veja aí. Vamos lá, o vídeo começa aí, mostrando as cosplayers aí das personagens que vão vir aí, né, em algum momento do jogo. A Shang, a Yashiro e a Billy, que eu acho desnecessário essa Billy aí, de cor de vinho, se é já a Lily Kane, mas tudo bem. E pra mim aí, das três, a melhor cosplay que tá mais parecida é a de Yashiro, hein. Tá bem, tá bem da hora mesmo, né, se é que eles me entendem. E aí, o cara jogando aí, The King of Fighters All Star, né, nesse, entre aspas, controle, né, que é palhaçada, né. Pra mim não faz sentido algum. Cara, eu fico assim pensando, né, se fosse essa skin aí e tirasse os botões de cima do jogo, tá ligado, pra ficar o jogo clean, você ficasse só embaixo ali apertando, pra, tipo, a tela do jogo em cima ficar limpa, só os bonequinhos lutando, assim, aqueles botões de comando. Até faria sentido, mas os botões ficam lá em cima do mesmo jeito, e aí, de novo, o cara tá lá mexendo, né, no Coffee All Star, novamente. E também tem a parada, né, que, cara, você tem que ficar olhando pra tela de baixo, a qualquer momento ali você vai errar o botão, né, então é complicado. E aí, eles voltam pra essa coisa linda e maravilhosa. Ai, que delícia! Bom, e é isso, né, tô fazendo esse vídeo aqui só pra esclarecer mesmo, se eu tivesse reparado antes no trailer, que se você reparar num certo momento do trailer, dos layouts, dos botões, eles mudam, foi aí que eu reparei, cara, isso tá meio estranho, foi dar uma pesquisada e descobri que não é um controle, né, eu acho, não sei se tem outras pessoas que confundiram isso, realmente, com um controle de verdade, eu não sei, mas eu realmente pensei que era um controle físico, e, realmente, cara, né, eu não ia conseguir um, mas, cara, é mesmo assim, né, mano, porra, é embaçado. Eu só tô fazendo um vídeo mesmo pra deixar claro que no vídeo que eu fiz anterior eu falei que era um controle aí e tudo mais, então não é um controle, tá? Já tá provado aí pra vocês, beleza? Então, se inscreve no canal aí se não for inscrito o Panel da Força, eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho